Muito obrigado aos organizadores por me convidarem para este interessante simpósio. Estes aqui são os meus conflitos de interesse e eu falarei a respeito de novos esquemas terapêuticos e novas drogas que nós podemos estar utilizando no futuro próximo. Este aqui é o ciclo de replicação do HIV e eu quero destacar onde acontece a ação das novas drogas. Uma do lado esquerdo, onde nós temos aqui os inibidores de cápside, uma nova família de inibidores de cápside, muito observado em grandes centros agora, entre outros inibidores de entrada também, envolvidos na maturação também, na adesão, na maturação e nessas fases do ciclo. Portanto, a primeira droga que eu quero falar é a tensavir, que se trata de um inibidor de atátima, entre os inibidores de entrada. E vocês podem observar aqui nesse slide, ele adere-se ao GP120, trata-se de uma droga oral oferecida 600mg duas vezes ao dia, trata-se de um inibidor de atátima, uma nova família de drogas portantes com um perfil de resistência único. Não existe resistência cruzada com antirretrovirais, independentemente de tropismo. Isso aqui já está aprovado pelo FDA, viu? Já foi, inclusive, estudado em pacientes com altas cargas virais, como vocês observam aqui, esses dois coortes randomizados, pacientes praticamente não tinham opções aqui. Mas nós vemos, depois da 24ª semana, nós temos aqui essa eficiência, tanto no coorte randomizado quanto não randomizado. Então, uma droga boa para pacientes altamente experimentados. Nós temos também um outro inibidor de entrada, que é o Ibalizumab, outro inibidor de atátima, trata-se de um anticorpo monoclonal humanizado, que se liga no domínio extracelular de CD4, não possui evidência de resistência cruzada com antirretrovirais, tampouco se trata de um antirretroviral de longa ação, tomada a cada duas semanas IV, aprovado pelo FDA para pacientes experimentados e HIV multiresistentes, que falham ao esquema atual. Mas é uma droga muito cara, custa mais de 100 mil dólares por ano. E nós temos aqui o B421, um outro inibidor de atátima, inibidor de entrada, que se atere à célula do domínio 1 da CD4, trata-se de um anticorpo monoclonal humanizado, não é imunogênico. E, mais uma vez, como se trata de uma nova família, com novos mecanismos de ação, não há evidência de resistência cruzada com antirretrovirais. Ele é administrado IV a cada uma ou duas semanas, mas já se trabalha na elaboração de uma apresentação subcutânea. Existe um estudo clínico em progresso, esse UB421, em combinação com outros esquemas terapêuticos, em pacientes com infecções por HIV multiresistentes. Nos afastando um pouco de anticorpos monoclonais, começando aqui com uma pequena modelo, nós temos uma molécula muito interessante, que é a Slatravir. Trata-se do primeiro representante dessa classe de drogas, que são inibidores de translocação, de transcrição reversa nucleosídeo. Inibidores de translocação de transcriptase reversa nucleosídeo com uma molécula de hidroxila na sua estrutura, um pouco diferente, portanto, de outros nucleosídeos. E, por conta disso, a transcriptase, ele está muito suscetível à transcriptase, à inibição da transcriptase recém-reserva. Muitos mecanismos de ação, uma, por exemplo, é a inibição da translocação e interferindo com a translocação de TR e da transcriptase reversa, aterindo-se ao próximo nucleosídeo, por exemplo, quando o Slatravir é incorporado a essa cadeia alongada. Mas também, mesmo quando um novo nucleosídeo pode ser introduzido, nós temos uma transformação estrutural no alongamento da cadeia que evita mais alongamento desta própria cadeia. Então, são múltiplos mecanismos de ação, de forma que, devido a esta alta suscetibilidade à TR, ela é uma droga extremamente potente. Nós podemos ver aqui no gráfico que doses, inclusive de 0,5 miligramas, possuem um efeito profundo na replicação viral. E outra característica muito interessante dessa droga é que ele tem uma vida média longuíssima, de 150 a 160 horas, portanto, com potencial para orar-o semanalmente ou até menor frequência. mantém um alto nível de atividade contra HIV multiresistente e já há um ensaio clínico randomizado com a combinação de Doravirina mais Slatravir em pacientes altamente tratados. Os resultados que nós vimos na última reunião do IAS, estudo fase 2, a ideia é simplificar isso e aqui pacientes foram, primeiro, tratados com terapia tripla, Slatravir, Doravirina e 3TC, ou uma comparação com Doravirina, 3TC e TDF. Vocês veem aqui as diferentes doses de Slatravir. De qualquer forma, o truque desse ensaio são 24 semanas baseado na supressão. e depois nós tivemos o descontinuamento de 3TC, deixando depois somente Slatravir, Doravirina. Aqui nós temos um outro pequeno estudo, mas parece que essa combinação também é uma boa combinação. Portanto, estejam prontos para novos programas clínicos. Haverá ensaios com antirretrovirais em pacientes virgens, com essa combinação do Olavirina e Slatravir versus o inibidor de Integraze, versus Etegravir, FT-C, TAF, e também adolescentes suprimidos. Como eu disse, também tem pacientes altamente experimentados. E, como eu disse, adolescentes suprimidos também. Haverá estudos nesse sentido. É um desenvolvimento muito bom. Uma outra droga muito interessante é essa nova família de drogas que nós chamamos de inibidores de cápside. Nós temos o primeiro representante, que é o Lenakapavir. E, como vocês podem observar no gráfico, ele também tem diversas interferências com a montagem do cápside e o transporte do vírus, com diferentes mecanismos de ação que conferem a esta droga uma potência extremamente alta, como vocês podem observar no gráfico. Ela é oferecida de forma subcutânea e é impressionante que ela mantém níveis por mais de 24 semanas. E, como se trata de um novo mecanismo de ação, altos níveis de ação contra HIV multiresistência. Há uma formulação oral com uma vida média de 11 a 13 dias. e já há o ensaio Capela, observando Lenakapavir em combinação com esse esquema terapêutico otimizado para pacientes altamente tratados. Aqui, com doses subcutâneas, trata-se de algo muito atraente. São 300 miligramas a cada seis meses, ou 900 miligramas a cada três meses. Nós vamos ver por aí quantas drogas eles vão desenvolver com Lenakapavir sozinho, ou com combinação tripla. Nós ainda não sabemos, mas certamente haverá muito desenvolvimento com esta droga. E, como não há muito tempo, eu quero apenas mencionar brevemente outras drogas. Uma é a Leronlimab, um anticorpo monoclonal humanizado, muito ativo contra vírus resistente a malavirose, que é administrado intravenoso, o subcutaneamento pode ser oferecido a cada semana ou a cada duas semanas. Há um novo inibidor de fusão também, chamado Albu... Albuvertina e precisa ser administrado diariamente, uma vez por semana, ou intravenoso. Ou pode haver também uma formulação subcutânea. Em termos de não-neucleosídeos, nós temos o Elsofavirina, que está em fase 2, já está aprovado na Rússia desde 2017. Ele também tem uma apresentação subcutânea intramuscular. E nós temos aí o grande tópico de anticorpos neutralizadores. Ainda se está trabalhando com eles e não sabemos exatamente ainda qual papel eles terão na terapia para o HIV, mas como eu tampouco tenho muito tempo, não podemos falar muito a respeito neste momento, mas isso também para HIV e multiresistência, eles podem ter um papel importante. São esquemas terapêuticos interentes para pacientes que têm de se manter em terapia pelo resto da vida. A ideia é tomar menos pílulas, menos drogas. E é interessante que hoje nós temos aí 11 pílulas únicas com componentes de diversas famílias, de diversas drogas, o que parece facilitar a vida dos pacientes, mas nós também temos aí esforços para tentarmos oferecer menos drogas para pessoas que têm que tomar essa droga pelo resto da vida. Aqui nós temos as combinações duplas, tanto para pacientes virgens quanto para pacientes alimentares. Por exemplo, aqui, Dolutegravir 3CC recomendado para naíve e suíte, Dolutegravir reprimido, considerado para suíte. É a primeira vez em que nós temos um esquema sem booster recomendado tanto para naíve quanto para suíte. E nós temos também alternativas ou outras combinações com IPs com booster como segunda linha, 3TC, tanto para naíve quanto para suíte, quanto para virgens, quanto experimentais. É importante, essas combinações não cobrem hepatite B crônicas. Então, se você tiver a presença do vírus B, você não pode utilizar essas combinações, pois não incluem tenofovir, portanto, não cobrem pela hepatite B. De maneira geral, nós temos aqui as recomendações de diferentes diretrizes, seja Bacavir e TDF, que não podem ser utilizadas. A recomendação para Dolutegravir 3CC em pacientes virgens, nas diretrizes de HHS, é recomendado para o esquema inicial para a maioria das pessoas com HIV, e na europeia é um esquema terapêutico recomendado. Nós já sabemos muito também a respeito da Dolutegravir 3TC em pacientes virgens de tratamento. Nós também conhecemos a longa durabilidade, por 90 em seis semanas. Nós também sabemos que há uma boa supressão, não é? Quando nós observamos, não há um maior risco de resistência, tão pouco, e há melhores marcadores renais e ósseos, ligeiramente pior, com mudanças lipídicas versus TDF. E também coisas desconhecidas, são pacientes avançados e testes para tratar. Nos casos dos pacientes experimentados, nós temos aqui a durabilidade de 48 semanas, também bons resultados com alvo não detectável, tão pouco aumento de resistência, em comparação com TAF, sem ou com booster inconclusivos resultados com relação a biomarcadores inflamatórios ou de questões ósseas ou renais. E o que nós conhecemos agora é que é a relação à durabilidade para além da semana 48, e tão pouco conhecemos o impacto sobre o que se atingiu com 3TC, e também as questões de ganho de peso no longo prazo. Dolutegravir-pivirina é um outro esquema terapêutico, mas, nesse caso, restrito aos experimentados, aos suítes. Mais uma vez, também, nós temos até três anos aqui, também dados de boa supressão virológica. E, em comparação com a Dolutegravir-TCTC, aqui nós temos um risco ligeiramente maior de desenvolvimento de resistência, embora 0,6% entre todos os participantes no ensaio fase 3, SORD. incluindo não-nucleosídeos com este tipo. Como com Dolutegravir-TC, nós não conhecemos ainda o impacto nos desenvolvimentos de resistência e mudanças de peso no longo prazo. Neste gráfico, aqui nós temos o ciclo de vida mais uma vez exibido. E um outro tópico importante nos novos esquemas são todas essas drogas que aparecem aí no gráfico que podem ter, são drogas de longa duração e podem ter esse potencial. Temos também essa combinação, que está muito próxima de aprovação, cabotegravir de longa ação e rio-pivirina. Estamos esperando o resultado dos estudos de registro, mas, para além disso, ela já provou uma boa eficácia a baixas taxas de falha. Nós tivemos uma apresentação do CROI este ano mostrando que não precisamos oferecer essa combinação a cada mês. Ela pode ser oferecida apenas a cada dois meses. Portanto, aqui nós temos os prós e os contras. Cabotegravir e rio-pivirina, uma ação longa, menos estigma para o paciente, aumenta a confidencialidade do paciente, e provavelmente aumenta também a adesão e é um potencial importante. Como eu disse, a hepatite B não é coberta, nós precisamos de cadeia fria, precisamos de esquemas terapêuticos que sejam bem tolerados. Uma vez que o paciente não volta com tanta frequência, também trata-se de uma injeção intramuscular, não pode ser auto-administrada. Essa é uma questão muito importante com relação a... a baixa frequência, uma vez que o paciente não volta com mais frequência, nós podemos ter problemas de adesão e resistência, e da mesma forma, a tolerabilidade, a longa durabilidade precisa ser ainda avaliada. não sabemos o que acontece exatamente com o desenvolvimento de toxicidades, a questão da oferta em gestantes, nós não sabemos. E a outra questão importante do custo. Aqui, por exemplo, a primeira geração de terapia antirretroviral de longa atuação com Lenacapavir, Slatravir, esses anticorpos também. Em resumo, portanto, nós temos aí um pipeline de novas drogas e novos esquemas terapêuticos para o futuro próximo. Então, prestemos atenção e novos esquemas terapêuticos com duas drogas orais, duas drogas intermusculares e, no futuro próximo, quem sabe esquemas que podem, inclusive, ser oferecidos subcutaneamente com longa ação. Muito obrigado por sua atenção. Tchau. Tchau.